Daí eu ia fazer o trabalho voluntário, só que a minha amiga me chamou pra ir às 9h30, que eu não sabia o que eu ia fazer tão cedo na igreja. Daí a propósito da minha roupa, extremamente fora de contexto, todo mundo tava salto alto, vestido, assim. Ele tá passando, deve tá dando um barulho no microfone, mas eu vou fazer um encerramento assim mesmo. Ele decidiu que vai aprender a tocar todos os hinos dos países que apareceu no DNA dele. E ele está treinando. Bonitinho, porque vocês não estão aqui escutando. A Bella tinha colocado o celular dela aqui, ó, pra fazer o time-lapse. E ela colocou isso aqui tudo pra ele não cair. Porque nós só temos um tripé. E ela tava com medo. E não é que funcionou. Caiu e continuou o time-lapse dela ali. Ela tá tomando banho. Vou deixar continuar, só pra ver no que dá. Ah, olha todos os patinhos e passarinhos ali. Olha que coisa linda. Eu vou chegar aqui e eles vão querer comida agora. Sempre assim. Vira The Walking Dead. The Walking Duck, como diz a Bella. Porque eles começam a vir atrás da gente, todos. Ó, já tem um vindo lá. Quê? Caiu na cadeira? Não, caiu no cestinho. Tá bom, o cestinho não caiu? Não! Nossa, é? Perfeito! E aí E aí E aí muito bom muito bom é uma gênia olha os esquema que ela fez tinha a cestinha aqui né pendurado ali presa ele conseguiu prender ali a cestinha depois a cadeira com a mochila tudo para amortecer porque é a primeira queda de segunda queda gênero gênero parabéns parabéns a inter com quem cruzeiro tá bom torcer por winter só hoje Isabela, eu tava tentando me embargar a mão no seu lugar, que louca! E daí uma coisa bem brunhosa que aconteceu, que eu falei que eu tava com vontade de comer sanduíche, e daí elas falaram, ah, sanduíche ou torrado? E daí eu falei, sanduíche? Porque é a diferença de estado, então elas não sabiam direito o cara... Ah, e falaram torrado? Não, como assim a diferença de estado? Alguns estados diferentes, eles tinham definições diferentes pra sanduíche e torrado Eu falei, ah, sanduíche? Um cacetinho! E daí eu falei, cacetinho! Não faça isso! Pois é, não é mais só o carrinho da lambada Vocês não conhecem o carrinho da lambada ainda? Me sigam no Instagram que vocês vão conhecer Como assim? Um cacetinho! Eu falei, ah tá, não, não! É um cacetinho! É um cacetinho! É um grande do sul! Esqueci qual é que fala! É um francês! É, eu falei depois! É um francês! Não tá enxergando nada! Mas também, eles ficam falando égua, égua o tempo todo pra mim, nem estranho isso! Ah, isso é no nordestino, não é? Nordestino, é lá no nordeste! Ela fica, égua, 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 égua! Nossa! Muriçoca quem não duria no Recife falando! Vamos lá depois! Ai, Bela, tu tinha que ter contado pra câmera! Agora eu canto de novo! Tá, então, a gente tava se lembrando das aulas do Francês 1 E a gente tava se lembrando de como contar TSM em francês Que é bem complicado pra bosta E daí jogaram a bola pra mim no 11 E daí, 11 em francês é 11 também Mas eu falei, ele é 20 Tchau, tchau! Fiquem com os patinhos agora! Cê tá tomando banho Acho que é hora do banho Tá todo mundo tomando banho aqui A mãe e o filhotinho Então, pessoal, hoje termina o diário do furacão Dorian Acabou tudo certo Foi tudo bem Pra vocês verem que não precisa se preocupar É só se informar muito bem, né? Tomar as devidas precauções Mas deu tudo certo Sigam no canal que eu adorei ter vocês Vocês são muito bem-vindos Continuem por aqui, tá? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.